O motorista do transporte coletivo foi agredido por integrantes da torcida organizada do Goiás. Torcedores do Vila Nova estavam no ônibus que foi atacado com pedras e paus. Uma pedra atingiu o olho do motorista que está internado no gol, aguardando a avaliação de um oftalmologista. Ele teve uma lesão no globo ocular. Na tela. Neste domingo, Vila Nova e Goiás entraram em campo. O Vila Nova enfrentou o Juventude aqui em Goiânia pelo Brasileirão Série B. Venceu por 1 a 0. Já o Goiás enfrentou o Internacional lá em Porto Alegre pelo Brasileirão Série A. Perdeu placar também de 1 a 0. Fora dos campos, os torcedores dos dois times protagonizaram um episódio lamentável. Uma grande confusão que terminou com um trabalhador apedrejado. Membros da Força Jovem e a torcida organizada do Goiás são suspeitos de atacar um ônibus que levava torcedores do Vila Nova na GO 040. O motorista do ônibus foi atingido no rosto por uma pedra e está internado no gol. Ele contou neste vídeo como foi o atentado. Eu saí de Maraná com a torcida do Vila, bem do rosto, uns 50 anos do rosto. Sentiu um setor armado de irmã nossa. Desce na baixadinha lá, o ônibus. Os torcedores da torcida do Goiás estavam dentro do mato, entendeu? O mato lá está muito alto. E aí eles esconderam dentro do mato. Mas eu estou me avançando com a torcida do Vila. Eles levantaram tudo do mato de uma vez. Tem um monte, uns 30 anos lá. E aí o problema é de pedraga. Não sei se tinha gente armada. Só sei que quando a época ele já quebrou os vidros, bateu no meu ônibus. Aí pronto, eu perdi o controle do ônibus. Já ia caindo lá no buraco aí. Eu fui puxar e consegui puxar e parou. Eu fui e parou, cara. O filho do motorista, que com medo prefere não ser identificado, relata o que aconteceu na sequência. Ele levou o ônibus até onde ele conseguiu. E perdeu muito sangue. E aí quando ele viu que não ia dar mais conta, ele parou o ônibus. Como ele já tinha passado um pouco do local onde a torcida interceptou eles, aí a torcida rival conseguiu desembarcar do ônibus e correr. Ele também correu. Ele foi até um posto de combustível, onde o pessoal fez os primeiros socorros, lavou o ferimento dele e chamou a ambulância. Quando a situação parecia controlada, um novo ataque. Agora, contra a ambulância, que levava o motorista ferido. Enquanto o pessoal estava socorrendo ele, colocou ele dentro da ambulância e foi para a UPA, para prestar os socorros. Tinha os motoqueiros da torcida do Goiás que perseguiram a ambulância para, como dizem eles, matar quem estava dentro da ambulância. E aí, enquanto isso, o motorista da ambulância, tentando fugir deles, acabou tendo que ir para a delegacia, porque senão o pessoal não ia deixar eles prosseguir em viagem. Eles estavam armados, eles imaginavam que tinha um torcedor do Vila dentro da ambulância? Isso, exatamente. Como meu pai conseguiu relatar, eram duas pessoas em uma moto, um deles estava armado, inclusive ameaçava a todo momento o motorista. O jovem afirma que o pai está muito assustado com o ocorrido. Há oito anos trabalhando, nunca faltou um dia de serviço, nunca entregou um atestado na empresa. Inclusive, ele estava até falando para a gente que a meta dele era trabalhar durante dez anos, sem que entregasse um atestado, sem que tivesse nenhuma foto, porque ele nunca gostou. E aí, diante dessa situação, ele está muito triste, muito abalado. A família espera que o caso não fique impune. A polícia consiga identificar e consiga aprender da devida justiça, que é o que a gente espera, que pelo menos isso não aconteça com mais ninguém, igual aconteceu com ele.